Ele foi um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. O goleador nato tinha técnica, habilidade e uma maneira peculiar de comemorar seus gols. Braço erguido, punho cerrado. José Reinaldo Lima, o Reinaldo, passou também por clubes como Palmeiras, Cruzeiro, pela Seleção Brasileira, mas começou a carreira e fez história pra valer no Clube Atlético Mineiro. É até hoje o maior artilheiro do Alvinegro de Belo Horizonte, com 255 gols. O Memória Esporte Clube de hoje vai trazer uma entrevista gravada em 1993 no palco onde ele proporcionou grandes alegrias à torcida do Galo, o Mineirão. Nesse primeiro bloco, Reinaldo fala sobre a carreira e as contusões que o atormentaram e muito mais. Até parece um sonho da torcida atleticana. O maior centroavante da história do clube está novamente em campo. Enquanto o deputado José Reinaldo de Lima caminha pelo gramado do Mineirão, certamente vai se recordando dos tempos em que o jogador Reinaldo era o soberano deste pedaço. O imenso estádio vazio faz este mineiro de Ponte Nova lembrar a sua história de dribles, gols e títulos, que a frieza dos números ajuda a explicar. Com 144 gols, Reinaldo é o maior artilheiro de todos os tempos do Mineirão e foi oito vezes campeão mineiro, sempre com a camisa preta e branca do Galo. Com o número 9 às costas e seu jeitinho mineiro, Reinaldo encantou multidões, enfeitiçou os zagueiros, hipnotizou goleiros e assustou as mentes mais conservadoras. E quando só a palavra não bastava, Reinaldo encontrou uma forma de simbolizar o seu protesto dentro de campo. Esse gesto é um gesto aí que já é do Black Power, é socialista, tudo, né? Um gesto revolucionário e tal. Mas era mais um... Quem fazia mais ou menos um gesto assim era o Miller, Miller do Baia de Munique. O Gerd Miller, aquele centroavante? O Gerd Miller, o grande centroavante. Quais outros camisas 9 que você é admirado? Romário, eu gosto muito agora. É... Ó, Dadá. Dadá foi um grande representante de 9. Porque estão vendo os campeões... É... Ah, eu acho que o 9... São três tipos de 9, né? Três tipos de centroavante. É o centroavante, sim, técnico, né? Aquele que... Técnico e tal, que... Quer dizer, 9 tem que fazer gol, né? Então... É... Que a função maior é essa, né? Tem o técnico, tem o 9 trombador, né? Tromba que faz gol de tudo. E agora tem esse 9, que é muito interessante também, que é o 9 canhoto, né? Que tá aparecendo aí. Porque ele gira ao contrário dos becs, né? É uma grande vantagem. O Miller do São Paulo? O Miller? O Miller é grande. O Miller do São Paulo é... Mas ele é 9. Só que fica muito na ponta, pô, ele tem que ficar 9 mesmo, né? O Miller é grande jogador, grande jogador. E... O Toninho Guerreiro, Toninho Guerreiro grande. É... O Toninho Guerreiro... Toninho Guerreiro, quer ver? Ah, 9 que faz gol é sempre bom. É? 9 tem que fazer gol. Como é que você foi descoberto em Ponte Nova? Ah, eu tava na parada de 7 de setembro, de bicicleta, andando de bicicleta, e eu... O Bavatana... O Dom Miguel Trincham. O Dom Miguel Trincham, ele foi preparador físico da seleção espanhola de 1950. E ele... Ele morou em Ponte Nova há muito tempo. E lá ele já me treinava, ele já me punha pra jogar no meio dos titulares, no time de homens, né? E... E ele que me indicou pro Bavatana. O Dom Miguel, um espanhol, ele já entendia futebol, o Bavatana acreditou nele, né? E eu vim aqui pro Atlético, treinei, com uma semana eu já tava fazendo contrato. Que recordações você tem da sua infância em Ponte Nova? Ah, boas. Ah, do colégio. Os colégios de padre, onde que eu jogava bola. Ah, de... Albo de figurinha. Colecionava? Colecionava. É... Com jogadores de time de botão, né? Ah. Principalmente figurinha de jogador. E... E das frutas. Ponte Nova tem muito saudade das frutas de Ponte Nova. Que tipo de fruta? É... Tem jambo, abil, manga, goiaba. Abil a gente não conhece. O que que é abil? Ah, abil é uma fruta muito boa, muito doce, né? É uma fruta que você aprende a beijar. É mesmo? Ela cola. Ela cola. E nesse álbum de figurinhas que você colecionava, Reinaldo, quem... Quais eram os seus ídolos na época? Ah, Jairzinho, né? É... É... Jairzinho, Paulo César, Roberto, Gerson. É... Eu gostava... Eu gostava mais do... Do... Do Botafogo, né? Do Botafogo, é? Por quê? Por causa das cores? Alguma coisa especial, Reinaldo? Não, porque... Eu sou da... De Ponte Nova. É uma cidade da zona da Mata de Minas. É uma cidade muito... Que naquela época... A gente assistia mais... Era Valdir Amaral. Assistia mais... Era Rio de Janeiro. Ouvia mais Rio de Janeiro, né? E... Eu tinha um irmão que jogava no Botafogo. Então... Eu gostava muito do Botafogo. E o Botafogo naquela época era um grande... É um grande time. Mas naquela época tinha uma esquadra... Quase imbatível, né? Você se lembra de alguns jogadores? Lembro de todos. Zagallo, treinador. Era... Era Cal, Moreira. Leônidas. Zé Carlos. E... O falecido. Valtensi. É Carlos Roberto, Gesso, Zequinha, Jair, Roberto e Paulo César. Essa sua fascinação pelo Botafogo não podia indicar um caminho... Quando você for... Você jogador profissional para o Botafogo jogando no Botafogo? Ah, é verdade. Eu ia para o Botafogo. Mas meu irmão demorou a me levar para o Rio. E o Atlético passou em... Em Ponte Nova. Eu nem conhecia Belo Horizonte. A gente tinha pouca ligação com... Aqui com Belo Horizonte. Aí eu vim para o Atlético. Fui contratado. Acho que foi até melhor. É? Claro. Claro. O Atlético... É... E ontem aqui é Minas Gerais. A gente estava tudo aqui familiarizado. Já estava tudo mais fácil. Você acha que se você tivesse ido para o Botafogo, para o Rio de Janeiro, você perderia essa alma mineira? Ah, eu acho que sim. Porque, primeiro que ia aqui no Atlético, nós fizemos uma escola muito boa, né? Praticamente saiu uma geração de grandes jogadores aqui do Atlético, né? Começou eu, Cerezo, Marcelo, Paulo Isidoro, Ângelo, Reneno, Marinho. Enfim, saiu... Eu peguei um grupo muito bom. Então, é, o destino foi bom comigo. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das... Eu tive uma carreira muito interrompida, né? Uma carreira com... Com muita contusão... Com contusão. E só eu mesmo... Sei como é que foi difícil para mim jogar futebol. Há quem diga, por exemplo, Reinaldo, que... Que essas contusões que você sofreu ao longo da sua carreira... Se justificam porque você começou a jogar como profissional muito cedo, muito criança. Isso é verdade? Ah, sim. É, porque eu com 16 anos, eu estava disputando o campeonato nacional, jogando contra homens já formados, né? E eu era um adolescente, com estrutura de adolescente ainda, né? Mas a minha contusão mesmo são... É mais é de conduta médica. O meu problema, ele agravou mais pela conduta médica e também pela ausência da medicina esportiva na época, né? Que era completamente arcaica ou obsoleta. Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão, todo dia é... O Reinaldo, qual foi o jogo da sua vida? Ah, o jogo da minha vida foi Atlético e Flamengo em 80, na final do campeonato, né? Quer dizer, esse só perdemos, né? Mas... E ainda aquele juiz ladrão, né? O Aragão, ainda me expulsou. É uma maldade. O que esse jogo te marcou de forma tão especial assim, Reinaldo? Ah, primeiro porque... Naquele do Maracanã, né? Que você está falando. É, do Maracanã. Primeiro que foi a grande final do campeonato nacional, né? E... E eu fiquei... Ah, foi uma grande festa. Acho que foi o maior público. E eu estava com muita vontade de ganhar aquele título, né? E... E isso você já sem menisco? É, isso eu já estava já descendo a serra, né? É... Aí... E depois também aí eu fiz o gol do empate e tal. E eu tive... Tive uma distensão, né? E aí o Maracanã, né? Que era cheio, né? Começou... Toda hora que eu pegava a bola e eu não aguentava mesmo. De extensão é difícil, né? Aí ficava bichado, bichado. Aí você acaba... Você fica muito baixo, né? Então... É... Aí na hora que eu pegava a bola, o Maracanã todo gritava bichado, né? E eu já tinha esses antecedentes todos. De contusão, né? Aí você acaba falando, ah... É, Deus não gosta de mim mesmo. Eu... Eu sou um azarado. Eu tenho problema mesmo. Por que que isso acontece comigo? Aí... Ah... Cai o estádio. O mundo todo cai na sua cabeça, né? Mas ainda eu tinha um... A gente sempre fica com a ponta de esperança, né? Tanto que eu fiquei até na ponta aqui. Eu vim pra ponta direito. E o Júnior ainda falando, ah, vai, sai. Mas não podia fazer mais substituição, né? Eu fiquei aguardando. Aí tocava a bola em mim, aí eu... Vim ao estádio de novo gritando bichado, bichado, bichado. Mas aí... É... O Carioca também, ele fazia isso também mais com... Mais de gozação e carinho do Carioca, né? E aí, na hora que eu senti, numa julgada que eu... Um dia, aí eu arranquei mesmo, com distensão. Mesmo sentindo dor? Sentindo dor. Aí, pra ter o jogo, aí sim, aí foi um... Um grande prazer, uma volta por cima, né? Foi uma sensação muito boa. Serenso da grande área. Olha o Reinaldo. De pé direito, gol! Do Atlético Mineiro, Reinaldo! O Memória Esporte Clube volta daqui a pouco para a segunda parte da entrevista com Reinaldo. Atacante, dono de uma página toda especial na história do futebol brasileiro. Autor de muitos e belos gols. No próximo bloco, outras memórias de Reinaldo e, claro, a passagem pela seleção brasileira. Voltamos logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta com o Memória Esporte Clube, que hoje resgata uma entrevista com o grande artilheiro Reinaldo. Talvez os maiores desafios para ele nem tenham sido as defesas adversárias, mas os problemas físicos, especialmente no joelho. Isso, inclusive, obrigou o Reinaldo a encerrar a carreira com apenas 31 anos. Nesse nosso segundo bloco, o ex-atacante vai falar, entre outras coisas, sobre a passagem pela seleção brasileira. Em especial, sobre a única Copa que disputou, em 1978, na Argentina. Um belo registro. Dois para o Atlético, dois para o Flamengo, Reinaldo, Reinaldo. Essa final poderia ser bem mais rica, né? Não precisava ficar tão pobre por causa de um juiz comprado, né? Um juiz já comprometido com o resultado. Isso que você está falando agora para mim, Reinaldo, você falou na época? Falei, falei. Ah, mas se naquela época, hoje ainda existe juiz ladrão? Naquela época muito mais aí. Naquela época eles... Até para apitar o próximo jogo, eles roubavam. Isso é um mal. Eu acho que devia ter mais rigor com esse juiz. Devia ter um juiz para juiz mesmo. Você sempre foi assim, Reinaldo? De falar mesmo? De denunciar? Ah, olha, as coisas que me afetam... Ah, eu tenho que falar, né? Se é importante... É, não posso ficar calado com uma coisa que eu sinto, né? E eu sinto isso. Não tenho como... Não tenho como provar, não, mas... É... A gente sente como... Tem outras coisas também que a gente até poupa, né? De fazer comentário, né? Se você falar a verdade, sempre... Às vezes não é muito bom. Você tem pensamentos progressistas, não é muito bom também. Quer dizer... De um modo geral, assim... É difícil as pessoas... Aceitar... Um... Uma pessoa tão... Tão positiva, assim, né? Comecei a inventar um dibre. Eu inventei um dibre de... Porque... O time vinha tocando a bola e eu sabia a hora que a bola ia chegar, né? Nosso time era bem treinadinho, né? Então... Aí tinha... Quando os meias pegavam o Marcelo ou o Paulo Osdor pegavam a bola... Tinha de tocar em mim... Pra mim devolver na tabela, pra ele lançar pro ponta... A gente... E o ponta aí no fundo e a gente chegar na área. Então... Não é que tocava pra me devolver pra ele... Os caras já vinham me dando na... Panturrilha, né? Mas eles nem olhavam a bola. Então eu comecei a falar... Com... Com... Com o pessoal que tocava a bolinha... Pra tocar forte, né? Porque... Aí que é a parte técnica. Porque aí eu tinha um... Um bom domínio, né? Se tocava forte, eu olhava. Se o... Se o... Se o beck vier... Chegasse... Viesse chegando em mim... Na porrada eu abria a perna e... Já dava a volta, né? A bola passava, né? Passava. Se não viesse, eu dominava e... Levava pra cima. Então eu comecei a... A fazer isso com esses zagueiros. Aí daí a pouco eles... Começaram a... A sacar essa jogada. Então já... Um já chegava na porrada, o outro já via da cobertura, né? Aí eu comecei a dar de letra, assim. A sacar a dar de letra. Aí teve jogo até que... Trombaram, assim, no meio de campo. Reinaldo, e a história... Dessa rivalidade atlético e cruzeiro? Bom, vai. Eu... Na verdade, eu até gosto muito do cruzeiro. O cruzeiro deu... Deu muito bicho pra nós, né? Não, o cruzeiro é um grande adversário. É, tem essa rivalidade... Que a gente já pegou aí, mas no final, né? Tá, mas no final não. Pegamos aí pela metade. É, mas realmente dentro de campo existe uma grande rivalidade. Porque o Atlético é um time... O Cruzeiro... O Atlético é mais... Sabe? Se o Atlético ganha esses títulos que o Cruzeiro ganhou... Ah, Minas Gerais é outro até. É mesmo? É, muda completamente. Qual foi o Atlético e Cruzeiro que entrou pra sua história? Ah, foi de 76, né? Que nasceu campeão mineiro pela primeira vez. Na partida final você marcou um gol? Sim. Você se recorda dele? Sim. Arranquei daqui... Levei lá dentro. Aliás, todo goleiro, ele te dá o ângulo... E... E... Pra abafar, né? E sai sempre no chão, né? Então, aí eu dava sempre um toquezinho a mais, assim... Assim, pra ele... Pra ele achar que... Que eu perdi o ângulo que eu... E ele já ia abafar. Aí eu dava uma cavadinha, assim. E tem goleiro ainda que tem medo que vira o rosto, né? Aí fica mais fácil ainda. E não tinha goleiro que aprendia esse seu macete? Ah, se o goleiro ficar em pé, você toca embaixo. Não és mulher, cuida-se da casa e da família, mas não és da Ribeira. Reinaldo, em seleção brasileira. É. Tua primeira foi em 77 ainda? Não, 75, né? Foi aquela do Copa América, né? Com o Brandão. Ah, tá. Com o Brandão. Nós perdemos o Peru aqui. Aquela vez foi a primeira vez que eu fui à seleção. Depois foi... Depois eu fui... Foi até 85, né? Mas foi sempre intervalado, né? Já em 78, o joelho já não aguentava mais. Quer dizer, eu vivia... Naquela época, eu tomava 200 miligramas de merticortem, né? Que é cortisona. Eu tomava 50 dilaziques. O joelho enfaixado, comprimido. O dia inteiro. Ficava deitado o dia inteiro. E... E ainda... O joelho... Na hora que tirava a faixa, ele... Inchava tudo outra vez, né? Aí eu... No meio do campeonato, eu tinha de fazer radioterapia, né? Pra inibir esse derrame. E fiz a radioterapia, que segurou o resto do campeonato. Caiu os cabelos da perna toda. Você jogou quantos separatistas? A primeira, contra a Suécia? Joguei contra a Suécia. Que você marcou o nosso? É, contra... A Espanha. Contra... Contra a Itália. Contra a Itália. O nosso time era... Tinha bons jogadores, mas estava em um ambiente muito tumultuado. Por quê, hein, Reinaldo? Ah, porque... Eram duas escolas diferentes, né? Vinha aquele... Vinha os jogadores mais velhos, Rivelino, Lês Pereira, Zé Maria, aqueles jogadores de... Né? Com... E vinham os outros mais novos, sendo que Coutinho estava querendo implantar um outro tipo de jogo, né? Que os mais velhos resistiam mesmo, né? Então ficava aquele negócio, né? É, mas ninguém quer fazer e tal. Tá, existia... E outra que na Copa do Mundo também é um... Tem de ter um comando muito forte. E o Coutinho estava sofrendo muito naquela Copa, né? Pressão. É, ele... O Coutinho era um homem bom e... E eles... E eles bombardearam com ele. Principalmente a imprensa, né? Quando hoje a imprensa dá... Poupa muitos outros que não merecem, né? Amigos tive, amigos tenho e terei Eu sou em casa, eu sou no mundo o que eu sou Tu não vês que nossa vida é nosso filho Na cor brasileira Na seleção, que depois foi a Copa de 82 Você não foi convocado em 81 E o técnico já era o Tele Santana Segundo um jornal de São Paulo Ele não te convocou Por causa do seu comportamento fora de campo Isso existia? Você ficou magoado com o Tele? Ah, sim Que te ensinou tanta coisa no Coutinho Sim, porque... Ah, eu já estava na seleção Quando o Tele chegou Ah, eu participei com o Tele Da preparação Da classificação É... E até da excursão à Europa, né? E a outra convocação foi a convocação da Copa do Mundo E... E... Eu não fui relacionado nem entre os 40, né? Nem entre os 40 É... Sim E a gente pode considerar que foi por essa... É... Esse preconceito do Tele De... De... De reparar o meu comportamento Ah, claro que eu fiquei triste Fiquei magoado Mas... Ah... Passou, né? Foi difícil conquistar a camisa 9? Ah, não Eu tive de esforçar muito Para... Para me inscrever a essa parte Reinaldo buscou a liberdade no futebol e fora dele Quando encerrou a carreira Os aplausos que ele recebia em campo Viraram votos de milhares de torcedores José Reinaldo de Lima Trocou a camisa do Atlético Por um paletó de deputado Você foi eleito pelo futebol que você jogava Ou pelo seu pensamento político? Não Sem dúvida que... Eu... Eu fui eleito pela... Pelos torcedores E principalmente pelos... Pelos desportistas E principalmente pelos... Atleticanos, né? É... Isso facilita muito porque eu tive... Quer dizer, eu já tinha apresentação Eu já era... Já tinha uma autoridade, mas de ídolo E... Então, eu já tinha essa apresentação Tanto que eu fui votado em 423 municípios Sendo que eu fiz uma campanha tímida, subterrânea E sem muita estrutura Realmente, esses desportistas, eles me deram... O voto deles foi o gol que eu dei para eles no passado Então, quer dizer, eles retribuíram com o voto Já que eu dei muitas alegrias dentro do campo E agora, nessa... Nessa... Nessa segunda... Nessa segunda eleição É... Depois desses quatro anos aqui de experiência na Assembleia Agora sim, eu posso também ampliar para pegar uma outra camada de eleitores Que... Em outros setores Porque agora eu adquiri uma certa experiência política E a gente ampliou também o trabalho que não está somente no campo esportivo Mas, de qualquer maneira, eu ainda continuo sendo um representante fiel Do esporte aqui em Minas Gerais, na Assembleia Legislativa A ideia é ser um ídolo na política também, Reinaldo? Ah, bem... Na política é muito difícil você ser ídolo ou mesmo uma liderança Primeiro que eu não tenho essa pretensão Já que eu estou formando aqui Estou aprendendo aqui com outros grandes políticos de Minas Gerais E aqui eu quero ser mais um para contribuir É... Dentro dos projetos do... Para o Estado de Minas Gerais Como é o deputado Reinaldo? Ah... Eu... Eu sou um deputado É... Bastante popular, né? É... O meu gabinete Ele é um gabinete que está sempre muito movimentado E onde eu faço um atendimento ao público diariamente e toda hora, né? Para tudo, para tirar um retrato, para uma foto, para dar uma ajuda É que eu faço um mandato também, meio político e esportivo Só falta eu bater bola dentro do gabinete A história deste jogador foi marcada pelo sucesso E por tantas incertezas que encurtaram sua carreira De 73 a 85, ele lutou pelos gols que o consagraram Com a mesma bravura, Reinaldo também brigou com seus problemas físicos Para poder continuar jogando Foram 12 anos em que ele provou que arte e futebol nunca podem caminhar separados Foi tempo suficiente para José Reinaldo de Lima não esquecer jamais Da marca do goleador e da sua paixão Um grande craque, hein? Sem dúvida Após deixar o futebol, Reinaldo teve uma curta carreira como político E também enfrentou problemas com depressão e dependência química Seja como for, a trajetória no futebol do menino de Ponte Nova, Minas Gerais Foi um sucesso Um sucesso cheio de gols e títulos Reinaldo conquistou oito vezes o Campeonato Mineiro com o Atlético Valeu pessoal, o time do Memória Esporte Clube agradece a companhia Aquele abraço Música Música